Começando mais um vídeo aqui do Mundo de Quintal, vocês vão acompanhar aí um acampamento bem legal, a gente está indo acampar no abrigo 1500 aqui em Urubici, a última vez que a gente veio eu gravei um vlog, mas não ficou tão legal, então provavelmente esse vai ser o primeiro vídeo do canal, vamos fazer um tour também para vocês verem ali todos os detalhes lá do abrigo, está aqui atrás nosso carro, a gente está fazendo umas imagens aí para o troller maníaco também, a gente fez um tour bem legal ali do troller deles, do mini trailer, está no card aqui em cima, então é isso aí, não se esqueçam já de se inscrever aí no canal, já deixar seu like e acompanhar aí o vídeo que vai ser bem bacana, tá lá o pessoal atrás, daqui a pouquinho a gente está lá no abrigo e mostra tudo aí para vocês. Tchau, tchau. Chegamos aqui então no abrigo 1500, vamos abrir aqui a barraca, armar o acampamento, esse é o primeiro acampamento aí com a Gran Vitara, para quem segue a gente lá no Instagram, no rumo de quintal viu que a gente pegou lá há pouco tempo, fez aí nos últimos dias bagageiro para colocar a barraca e tal, mostrar aí para vocês toda a abertura, depois a gente vai fazer um tour aqui, para vocês verem como é que é a estrutura, é bem, não tem né, na verdade muita estrutura, a gente vai mostrar, vai ser aí em outro vídeo, a gente vai publicar antes desse, então é só clicar no card aqui em cima, e agora a gente vai abrir ali e montar o acampamento. Agora a gente está aqui montando acampamento, por incrível que pareça, o clima está bem agradável, eu achei que já está super frio, tanto que para quem acompanhou a gente lá no Instagram, eu comentei com vocês, eu estava morrendo de medo de passar frio, porque em Itajaí, essa semana que passou, eu acho que eu nunca passei tanto frio, estava muito frio mesmo, mas aqui o clima está até, eu acho que mais agradável do que em Itajaí, por isso que a gente está em Urubici, e aqui é um lugar fantástico, o Brian já veio, mas é a primeira vez que eu vim, né, e estou conhecendo aqui com vocês, junto com vocês, e deixa eu mostrar agora aqui o cenário, olha só, nesse momento tem só a gente. Fazia tempo que a gente não acampava no frio, eu estava sentindo muita falta disso, e é muito bom estar com amigos, a gente está em poucas pessoas, pessoas, e pessoas que a gente convive, né, mais durante a semana, então são pessoas que a gente tem bastante amizade, carinho, e é sempre bom, né, estar perto de gente que a gente gosta. Para fazer fogueira, para beber uma cerveja, para conversar, para dar risada, nos tempos que a gente está vivendo, é sempre bom dar uma esparecida na cabeça. Nada melhor do que vir para lugares que tem natureza, né, gente, para revivorar e para trazer uma paz, assim, e esse lugar aqui, ó, é incrível, eu acho que deve chegar aquele momento que está todo mundo dormindo, que tem aquele silêncio, aquele céu estrelado, eu vejo a hora de anoitecer para ver as estrelas, eu estou empolgada e estou criando expectativas, né, vamos ver. Se vai ter estrelas, não vai. Se vai ter estrelas, não vai. Montamos o acampamento ali, pôr do sol aqui, muito bonito, fizemos umas imagens, não sei se vai dar pra mostrar muita coisa agora à noite, por causa da pouca luz, mas deixa eu ver aqui, pôr do sol lá atrás, na câmera fica bem feio, mas aqui tá bem legal. Vou fazer alguma coisa pra comer aí, fazer um foguinho, marshmallow, vou mostrando aí pra vocês o que der, montar agora a nossa fogueira suspensa, também tem review aí no canal, tem uma montada aqui, vou mostrar pra vocês, ela é boa aí, é que não suja o solo e tal, a gente pode, não tem risco de pegar fogo depois, não deixa sujeira, fica numa altura bacana, a gente vai fazer um marshmallow depois, Essa daqui tem review no canal, é só clicar aí no card, vou montar agora pra ver ela, com vontade. Bom dia galera, acordando aí, segundo dia aqui no acampamento, sol nascendo agora, olha só aqui dessa noite, a poça de água aqui, congelada, Oi gente, lembram que ontem eu falei que não tava muito frio, isso era o que, umas 4 da tarde que a gente chegou? É, que não tava tão frio, que eu imaginei que não ia tá tão frio, que eu imaginei que ia tá mais frio e tal, e aí me surpreendi que Itajaí provavelmente eu tava sentindo mais frio, então ignorem essa fala, Eu não vou tirar do vídeo que não vai fazer mais sentido, né, porque eu fiz um, uma, tava batendo um papo com vocês sobre isso, mas começou a anoitecer, começou a ficar frio, 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 e nada mais aquecia. Aí a gente foi dormir, ó, pode ver, eu tô de luva, e eu, acho que é a primeira vez que eu tô usando luva em acampamento, nunca usei essa luva, tinha comprado na Decathlon, inclusive ela é ótima, E tem um custo-benefício muito bom, ela é de flice, esquenta muito, então essa noite eu usei a luva da Decathlon, usei gorro, usei o flice pra dormir, que foi esse aqui, deixa eu levantar, levanta a câmera, amor, Eu usei esse flice aqui pra dormir, usei segunda pele, usei o gorro, usei a luva, usei a calça segunda pele, usei a meia de lã de merino do Brian também, que ela é ótima, e o meu pé não esquentava, e eu tava dentro do saco de dormir, aí o Brian trouxe um, como é que eu posso dizer, um acessório, um produto, que ele é pra aquecimento dos pés, ele ajuda nessa parte de aquecimento, e tem toda uma tecnologia bem legal, e eu na verdade, ele quando comprou e falou pra mim, eu fiquei naquela hora, tipo, será que é bom mesmo, gente? Não é bom, é maravilhoso, quando ele colocou, colou na meia, no meu pé, logo já comecei a sentir bastante, tipo um calor assim no pé, bem quentinho ficou, e aí logo já começa a aquecer todo o corpo, e aí como tu tá dentro do saco de dormir, aquela temperatura, né, o calor, aquele quentinho, vai indo pra todo o teu corpo, então foi o que fez eu ir dormir, agora eu vou pedir pra ele mostrar pra vocês como que funciona, eu tirei ali do, tá meio grudento, é, já colou, mas aí é isso aqui, o Brian vai mostrar pra vocês, na verdade, eu tinha falado do frio, antes, e eu mostrei, mas, aqui tem mais, a gente foi dormir, tava marcando, era umas 9 e meia, tava marcando 8 graus no termômetro do carro, mas, na previsão, ia dar 1 ou 2 graus, agora é de manhã cedo, mas olha só, deixa eu virar a câmera pra cá, já congelou aqui, ó, congelou toda a água, deixa eu mostrar o esquema aqui da meia, segura aqui, sem meia, sem meia não, sem luva, o ruim da luva é que não dá pra mexer no celular, em nada, tipo, tudo tem que ter o toque da mão, né, vamos lá mostrar pra vocês, então, que vai salvar a vida de vocês no frio. Então, o acessório é esse daqui, aqui ele tá fora da embalagem, tá do outro lado, e tá todo, mas, tem um review no canal, eu gravei, eu gravei ontem, antes da gente vir, um review, disso daqui pro canal, inclusive eu vou gravar nesse vídeo, um feedback meu de como foi o uso do produto, né, que no review eu não tinha usado ainda, mas, ele vem numa embalagem, então, o link tá na descrição pra quem quiser comprar, e pra quem quiser ver o review, o link tá aqui em cima. E, enfim, ele vem na embalagem com 5 pares, embalagem de plástico, vocês vão ver no review, aí você tira, num caso assim de, num caso assim de tá muito frio igual aqui, o bom quando tirar, quando tirando a embalagem, ele deve ter um produto químico aqui, que entra em contato com o ar e dá esse aquecimento. Eu vi um negócio bem parecido num vídeo de Torres Delpine, também vou deixar o link aqui em cima, esse vídeo é cheio de link aí pra vocês verem, que a gente usou pra ferver a água, era um pacotinho assim, mas, enfim, esse daqui ele chega até 45 graus, então, você abre o pacote, ativa ele, se tiver muito frio, eu já tô fazendo um breve review, aí você deixa ele no bolso, dentro do saco de dormir por 10 minutos, e aí quando ele começar a esquentar, você cola ele, ele tem uma colinha aqui, né, você cola ele em cima da meia, e aí como a Sarah falou, esquenta mesmo. Aí eu fiquei na dúvida, né, tem que colar em cima da meia ali no peito do pé, ou pode ser na sola do pé? No negócio diz em cima dos dedos, onde começam os dedos do pé. Ah, tá. E realmente, meu, quando começou a aquecer eu achei que... Talvez, eu acho que... é, porque embaixo eu acho que não tem muita circulação, né, então acho que é pra... É, pode ser. E assim, quando começou a aquecer, eu pensei, será que chega o momento que ele para de aquecer, porque eu já comecei a ficar, tipo, muito quente, sabe? Isso, daqui ele... daí ele fica por 5 horas, mas hoje de manhã a gente acordou às 7, tava já mais... Então, tipo, das 10 às 7, ele ainda tava, tipo, mantendo o pé quentinho, mas já não tinha aquele calor todo. Então é isso aí, vamos continuar o dia. Aí ele tem um negocinho dentro, mexe pra... É, tipo um pozinho, umas pedrinhas. Fechou, vamos continuar o dia, senão vai ficar muito longo. Ai, vai ter review aqui do... vai ter um tour, na real. É, por aqui, do abrigo 1500 pra vocês. E aí, aqui tá nosso acampamento, então. Já falei ontem sobre o esquema do carro. Pra quem quer ver detalhes dessa barraca, tem também aqui no canal, é só clicar no link aqui em cima. Eu vou deixar todos esses links na descrição. Mostrar aqui também pra vocês. No esquema do projeto do carro, a gente vai fazer toda uma estrutura aqui pra levar a geladeira e as bagagens. Mas queria mostrar pra vocês a geladeira. Tem um review no canal dela, também. Como eu falei pra vocês, cheio de link esse vídeo. E olha só que legal, deixa eu pegar meu celular ali pra mostrar pra vocês, peraí. Ó, que eu vou mostrar pra vocês aqui, então. Isso tem tudo lá no review, mas eu acho bem legal. É... Então tem o review completo dela e ela tem uma funcionalidade bem legal. Deixa eu tirar do modo avião aqui. Aqui a gente conecta ela pelo aplicativo do celular. Então, liguei o Bluetooth, ela já conecta. Aí eu vejo aqui a temperatura que ela tá. E aqui é a questão do consumo. A GoPro não foca direito, mas... Isso daqui dos últimos minutos, né? Daqui de ontem, desde as 8 da noite até agora de manhã. Então, ela mantém uma média de temperatura e consumo. Aí pode ver, aqui assim eu vou... Ah, ela tá... Eu botei ela pra trabalhar a zero grau. No caso, no momento, ela tá 1. Vou botar ela aqui, ó, pra menos 1. Ela já muda aqui também. Deixa eu mudar aqui, ó. Tá, menos 2, menos 2. Então é isso aí. Veja um review completo, ficou bem legal. Comer não, sobe a massa. Hora do almoço. Temos aqui as nossas chefes de cozinha, Morgana. Essa aqui é a chefe premium. A massa, hein? Qual que é o cardápio? Risoto de linguiça blumenau. Hum... Quem gosta? Aí tem risotinho, aqui tem paçoca de pinhão, que a gente comprou aqui no Abril 1500 mesmo. E lá tem salada já pronta. E tá todo mundo com fome. Cheiroso, tá? E aí, churrasqueiro. Tamo junto, aqui, ó. Meu quintal, né? Essa paletinha de ovelha, linguiçinha, essa vista maravilhosa. Congelou tudo, tudo sem água. Aí a gente foi ligando, ligou o aquecedor, foi indo até aqui. E aí, não vai almoçar? É risoto de linguiça e salada de tomate. Uma paleta de ovelha. O ano passado fez poucos dias, mas não frio. E aí, não vai almoçar? Música E aí, se friou de novo? De novo, está bem mais frio que ontem inclusive Então quer dizer que, deixa eu ver até que horas tem Na verdade é que bateu um vento, né? Antes não tinha vento, hoje está batendo Eu nem vi o horário Não sei se marco para ver Agora é 16h15, é 4h50 Ou seja, foi o horário que a gente chegou ontem Não, já chegou mais cedo Mas era quase 4 horas Daqui a pouco o sol já vai lá atrás do morro Aí chegou um pessoal de moto ali, tem um pessoal aqui Outro lá para o canto Lá para trás, não sei se pega Estou com preguiça de levantar Mas eu acho que hoje a noite vai ser bem mais frio Chegou um pessoal aí, atular uma caminhonete Não conseguiam desatular Mas eu estou muito perto Que delícia, também quero A Luana comendo a paçoca de pinhão Luana não para de comer, né? Luana só come Eu falei, eu acho, nesse vídeo Que o... Um saco sem fundo A Gita, o Genro O seu Eloy faz isso Não A Nora Faz para soca de pinhão Se é o Genro, se é a Nora E ali está aquela caminhonete É o Genro do seu Eloy Desatou a outra caminhonete lá É isso aí, já dá até para ver no vídeo O sol já está caindo de novo De noite é péssimo para gravar O sol sumindo nesse exato momento Gente, que frio Está a fogueira ali rolando Filmei antes E daqui a pouco, sei lá, o que a gente vai fazer E assim amanheceu o terceiro dia Bastante frio Bastante neblina Agora é seis e meia da manhã Tudo fechado de neblina ainda Um cafezinho aí para ver se esquenta um pouco Ver se frio passa Olha pessoal, está começando a abrir agora a neblina Umas sete horas da manhã Olha, já tem um céu azul Mas foi uma noite bem úmida aí Está tudo bem molhado Olha só Está molhado por dentro É isso aí, esperar o sol aparecer Para secar as coisas Começar a desmontar o acampamento Umas sete horas E a neblina saiu Aconteceu uma coisa bem legal que ninguém estava esperando Fez um tapete de nuvem Vou mostrar aqui para vocês Só ir na correria para bater foto Olha só que bacana Só que animal Não sei se vocês lembram De como que era aqui Tem uma cachoeira ali Olha só que maneiro Toda essa neblina estava aqui Começou a baixar e revelou agora As nuvens Sol saindo Começando a ficar bonito Começou a baixar e revelou agora Começamos a desmontar o acampamento Aproveitar que o friozinho foi passando E é isso né Agora vem a parte mais chatinha De ir lá em cima da barraca Guardar saco de dormir Gravesseiro, organizar o carro Tirar bagunça, sujeira Desmontar tudo Mas trabalhar na equipe é mais rápido Esperar as coisas secarem e pegar a estrada de volta Foi bem legal Foi muito legal o acampamento Foi bastante frio Mas a gente aproveitou muito Se divertiu muito E é isso que importa Olha, vamos desmontar agora Fechou então galera Acabamos de bater uma foto aqui com todo mundo E finalizando o vlog por aqui Agora é só voltar Já aguardamos tudo Espero que a gente tenha mostrado Um final de semana legal pra vocês Nos despedimos agora aqui do Abrigo 1500 Não se esquece de se inscrever no canal Me inscreve no canal Troller Maníaco Nosso parceiro que tava aqui com a gente E é isso aí Nos vemos pelo mundo Transcrição e Legendas Pedro Negri